Vamos seguir aqui então, revoltante, né? Olha só, uma loja de roupas foi alvo de um bandido na madrugada dessa quinta-feira lá na Glória, em Vila Velha. A gente tem as imagens do momento em que esse cabra, ele arranca, olha só, essa vitrine. É uma vitrine que ficava na calçada, a loja fechada e a vitrine ali. Ela fica realmente na calçada mesmo, pra todo mundo passar e ver onde eles expõem alguns produtos. Esse camarada teve a ideia de arrancar a vitrine pra poder tirar o alumínio. O vidro ele não queria não, mas ele queria o alumínio. Colocou na calçada, fez essa desgrameira toda e depois foi embora assim, ó, tranquilamente, levando o que pra ele tem valor, né? Vocês estão vendo ali, ó. Ele foi numa tranquilidade danada, levou embora, ó. Levou embora, deixando um prejuízo danado e a revolta, né? Em mais um comerciante da Glória. Eu tava conversando agora há pouco aqui com uma repórter, a Ana Mota, ela falou, Michel, a Glória, o que que virou a Glória, né? Pois é, gente. Vamos ver então esse caso. Balança. 4 e 2 da manhã. Olha, ó, reloginho marcando na câmera. Em vez de tá dormindo o sono do justo, os abençoam tá aprontando. O sujeito de mochila, olha o que que ele tá fazendo, gente. Puxa a vitrine externa, parece um armáriozinho, né, de vidro. E já conseguiu tirar a parte de baixo. E tá que força mais pra tirar a parte de cima. E puxa e puxa. Arrancou? Arrancou. Coloca a estrutura no chão e vai quebrando o vidro dos fundos da armação. Aí, ó, já é mais um prejuízo, gente. O vidro que não tá barato, né? Ó, olha o que que ele faz agora. Ele mete o pé em seguida. Ó o barulho. A barulhada dá nada. E depois, o que ele faz? Pega o que sobrou, só o alumínio. Bota no ombro e vai embora. Vaza. Repara no horário agora, ó. A ação terminou por volta de 4 e 4 da manhã. Ou seja, dois minutos de ação criminosa, de vandalismo, de furto. No chão, pela manhã, ficaram os vidros quebrados. Isso aconteceu nessa loja que fica na Glória, em Vila Velha. Uma loja de roupas. Tá ali há um tempão e, infelizmente, já foi alvo de criminosos antes. Mais uma vez que essa loja, especificamente, sofre com esse tipo de situação aqui na Glória. Mais uma vez, é. São mais de 30 anos de loja. Cerca de 36, pra ser exato. Então, quase 40. Tem tempo que eles estão aqui, com esse espaço aqui, com essa loja. E já passaram por situações parecidas diversas vezes. Trocaram, botaram porta de aço, botaram porta de vidro, voltaram com a porta de aço, botaram a vitrine. Essa vitrine aqui, que ainda tá sobrevivente, coitado. Ela já foi quebrada antes. Tá vendo isso aqui, ó? Tinha um vidro aqui da portinha. Mas aí, algum abençoado, pra não falar outra coisa, conseguiu quebrar e tudo mais. E agora, acontece a situação com a outra vitrine, a maior, que ficava nesse espaço aqui. É um prejuízo daqueles. Mais uma vez, o lojista vai ter que arcar aí com as consequências. As coisas só vão se agravando. Eu precisei colocar realmente uma porta de aço. Por quê? A porta de aço, ela vai inibir um pouco mais, porque ele vai buscar alguém que esteja mais exposto e mais fácil. Agora, presta atenção nessa fala. Você acha que a dona da loja se abala por conta do que aconteceu? O que fazer? O que fazer? Não sei. Não sei. É o que a gente fala. Nossa, eu já tô até acostumada. A Rosânia aluga o espaço há anos, a inquilina do seu Jonas. Inclusive, foi ele que ficou sabendo do acontecido enquanto tava caminhando pela região. Pra ele, também não é tão surpresa algo do tipo acontecer, tá? Antigamente, a gente não tinha esse problema aqui de roubo, de assalto. Só quando a população de pessoas de rua aumentou aqui, esses roubos continuam todo demais à noite e final de semana. Ele acredita que falta vigilância em horários específicos no Polo de Moda da Glória. Sempre à noite e principalmente final de semana. Sábado, depois, três horas, até domingo, seis horas da manhã. Esse é o horário preferido deles. Mas pra empresária que ficou no prejuízo, o problema é maior. Não são ladrões. Ladrões não vão sair de madrugada pra vir aqui roubar um negócio de metal ou enfim, certo? Então, essa parte de arrombamento, de entrar e roubar, já é um pouco à parte. Essas questões noturnas que ocorrem aqui são de pessoas, o quê? Dependentes químicos, chamados de noias.